A prática de ciclismo, seja ele indoor ou outdoor, possui particularidades que não podemos deixar de discutir. Geralmente utilizado na academia como estratégia para reduzir o impacto para aqueles alunos que não podem caminhar por algum motivo, nem sempre o que acontece é uma redução de sobrecarga. O primeiro erro possível é no posicionamento da pélvica, quadril e coluna vertebral. O tilt posterior da pélvica posiciona a coluna em flexão, o que pode ser prejudicial para os riscos intervertebrais, ainda mais para quem já possui protrusões ou hérnias. A altura do guidão interfere diretamente nos graus exacerbados de flexão da coluna e consequentemente do quadril, que pode provocar o impacto fêmuro acetabular. A altura do banco também pode influenciar no excesso de flexão do quadril e do joelho, reduzindo a eficiência muscular do quadríceps. E por último, mas não menos importante, na vista antero-posterior, o joelho, o quadril e o tornozelo deveriam respeitar o alinhamento para a produção de força e não permitir o valgo dinâmico, que sobrecarregará estruturas do joelho. E por último, mas não menos importante, na vista antero-posterior do quadril e 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 do quadril.